Quem escolheu as máscaras? Qual o problema das máscaras? Elas não dão medo. Em todos os filmes de assalto, as máscaras dão medo. Zumbi, esqueleto, fantasma, sei lá, eu acho que... Com uma arma na mão, eu garanto. Arturo, não é? Não, não, eu não vi nada, eu não vi nada, eu juro. Olha pra mim. Eu não vi nada. Olha pra mim, Arturo. Eu não vi. Olha pra mim, olha pra mim. Olha, aqui. Ei, calma, calma. Escuta. Gosta de cinema? Você gosta? Sim, sim. Eu gosto muito. Tá. Tá bom. Você já percebeu que no começo dos filmes de terror, sempre aparece um cara assim, bonitão como você, que a gente diz, esse não dura muito. Já. E é batata, né? É sempre assim. Arturo, pode acreditar, você não dura muito. Turn down for more! O filho que podia virar um aborto, ou simplesmente um vazio. Me põe o discurso, tá? Desculpa. Se disser alguma coisa estranha, eu atiro em você e a sua esposa vai escutar ao vivo. Imagina só. Hum? Que nojo! Eu mandei que você ia matar. você nasce na sexta. E hoje é domingo. Domingo da ressurreição? Louvado seja o signo. Desculpa, eu vou... Vou te deixar terminar tranquila. Eu não quero perturbar a sua intimidade. Passei a vida sendo um pouco filho da puta, mas hoje... Eu acho que eu quero morrer com dignidade. Passei a vida sendo um pouco filho da puta, Não! 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 Se eu fecho os olhos, minha mente desenha você. Tapa os ouvidos, mas consigo escutar sua voz. Só de pensar que nunca mais eu vou te ver. Sabe de nada, inocente. Sabe de nada, Sabe de nada, I'm amazed by you. We just have a man, yeah. I get lost and amazed with you.